O que a gente come influencia no período gestacional? É uma fase mágica mais cheia de dúvidas, não é verdade? E quais são os principais nutrientes que a gente deve ter atenção? Confira! Olá! Nesse vídeo eu vou explicar quais os principais nutrientes que a gente deve ter atenção durante a gravidez. Esse tema foi uma sugestão enviada aqui no canal. E se você também tem algum tema ou alguma dúvida que você quer que a gente faça um vídeo, coloca ali nos comentários. Antes de eu começar, não esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal. E os estudos que eu utilizei para embasar estão na descrição. A nutrição tem um papel central tanto na gravidez quanto na lactação. Vai ter um papel muito importante no desenvolvimento do embrião e do bebê. É incrível pensar nisso, não é verdade? E essa relação fica clara quando a gente para para pensar que a gente tem mais de 100 trilhões de células e que cada uma precisa de pelo menos 40 nutrientes para estar funcionando. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o que acontece nos primeiros mil dias de vida, levando em consideração o período de gestação até os dois anos, tem um impacto muito relevante para o resto da vida da criança. Dá para ver o quão importante é, né? Vamos então ver quais são os principais nutrientes que a gente tem que dar atenção nessa fase? Começando então falando sobre o ácido fólico, que é uma das vitaminas do complexo B e muito importante na gestação, porque é utilizada para a multiplicação de células e é imprescindível na gestação. Também atua no alargamento do útero, influencia na placenta, no feto e a sua deficiência está associada com defeitos no tubo neural. Nós encontramos essa vitamina em oleaginosas, amendoim, beterraba, vegetais escuros, como verde escuro, né? Como por exemplo, espinafre, couve e a recomendação é de 600 microgramas por dia. O ferro é um outro nutriente vital e que é necessário para a síntese de hemoglobina e também para a respiração e para o transporte de oxigênio. Então, durante a gestação, principalmente no último trimestre, essa demanda é maior por causa da demanda também maior de oxigênio, tanto da mãe quanto do bebê. A carência de ferro pode levar à anemia, que está associada com o aumento do risco de parto prematuro e também de morte perinatal. E você sabia que estima-se que 35% das gestantes apresentam anemia? Nós encontramos esse nutriente na carne vermelha, leguminosas, em vegetais verdes escuros e também é utilizada a sua suplementação, já que a recomendação é de 27mg ao dia para gestantes a partir de 19 anos. O ômega 3 é um nutriente essencial, ou seja, o nosso corpo não produz e a gente precisa adquirir por meio da alimentação ou suplementação. E, principalmente, o DHA, que faz parte dessa família de ômega 3, tem um papel importante durante esse processo, porque está relacionado com o desenvolvimento neurológico, cognição, visão e desenvolvimento psicomotor. Seu uso ajuda na capacidade de raciocínio e na redução do risco de déficit de atenção, algo que é muito comum nas crianças hoje em dia. Nós podemos encontrar o ômega 3 em peixes principalmente de água fria, como arenque, sardinha, atum, cavala e salmão. E também pode ser utilizada a sua suplementação. A recomendação do DHA é de 100 a 300mg ao dia. O cálcio é um nutriente essencial para a mineralização óssea, mas tem outras funções biológicas muito importantes na coagulação, na contração muscular e em vários processos enzimáticos. Na gestação, ele vai ter função de garantir o balanço ósseo e a densidade óssea da mãe e garantir o desenvolvimento do feto. O baixo consumo de cálcio durante esse período pode contribuir para a osteopenia, que é a perda gradual de massa óssea. Além disso, pode também influenciar no surgimento de câimbras e também de baixo peso ao nascer. Nós encontramos esse mineral em leites e derivados, em leguminosas, vários vegetais, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu trago uma lista desses alimentos. A vitamina A é uma vitamina lipossolúvel, associada a várias funções biológicas. Tem papel importante na visão, no crescimento, no metabolismo ósseo, na nossa imunidade. E uma quantidade adicional é necessária durante esse período da gestação para apoiar e garantir o crescimento e a manutenção de tecidos. A gente vai encontrar no fígado ovos e também vegetais que têm a coloração, mais puxando para o amarelo, para o laranja, que na verdade vão ter um beta-caroteno, que é uma pró-vitamina A. E a recomendação diária para gestantes é de 770 microgramas por dia. A vitamina C está relacionada com síntese de colágeno, também tem ação antioxidante e melhora a absorção de ferro, auxiliando então nessa questão. Ela é uma vitamina muito importante e ela é transportada pela placenta, por isso é necessário o aumento desse consumo para garantir a necessidade materna. A sua deficiência já foi associada com parto prematuro, com aumento do risco de infecções e com pré-eclâmpsia. Nós encontramos essa vitamina em várias frutas e vegetais, como por exemplo nas frutas cítricas, laranja, limão, a gente encontra na goiaba também, e a recomendação é de 85 miligramas por dia. A vitamina D é essencial para a integridade óssea e também para a manutenção dos níveis de cálcio. Seu papel já foi reconhecido também no metabolismo da glicose, do açúcar, do sangue, também na formação de novos vasos, no sistema imunológico, no processo inflamatório, entre outros. Na primeira fase da gravidez, a vitamina D vai contribuir para a implantação do embrião e também para a regulação hormonal que acontece. A gente até encontra a vitamina D, mas em pequena quantidade em peixes e óleos, mas a principal fonte é a luz solar ou a utilização de suplementação. E a recomendação é de 5 microgramas ao dia. O zinco é um mineral que vai ser necessário para a reprodução, para o crescimento celular, diferenciação, enfim, são várias as funções, inclusive atua também na imunidade. E você sabia que a deficiência dele está associada com mais de meio milhão de mortes maternas e também infantis em países em desenvolvimento por ano? A deficiência de zinco durante esse período já foi associada com imunidade prejudicada, com trabalho de parto prolongado, parto prematuro ou pós-termo, além de retardo no crescimento intrauterino, baixo peso ao nascer e hipertensão também. Entre as fontes, a gente pode estar destacando semente de abóbora, miúdos, frutos do mar, como ostras e mariscos. E para gestantes a partir de 19 anos, a recomendação é de 11 miligramas ao dia. Resumindo, uma alimentação variada e nutritiva é muito importante, e por meio dela a gente consegue esses nutrientes que eu mencionei. Porém, como é uma fase bem especial e as necessidades mudam, em alguns casos é necessário sim fazer suplementação, mas sempre com o acompanhamento de um profissional de saúde. Você gostou do vídeo? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e se você ficou com alguma dúvida, coloca ali para mim nos comentários. Você quer saber mais sobre a importância do ômega 3 durante essa fase tão específica e tão importante? Então veja o vídeo que tem aqui no canal, que eu falo sobre o papel e o que tem na literatura científica sobre o DHA durante a gestação. Até mais!